E teve mais droga apreendida, dois adolescentes foram apreendidos pelo ato infracional análogo ao tráfico de drogas em Conselheiro Pena. Os policiais faziam a ronda e ao perceber, ao passarem próximo à escola, viram a dupla parada na esquina. Segundo os policiais, eles perceberam o momento em que um dos garotos jogou algo no chão. Ao serem revistados, nada foi encontrado com os jovens, mas próximo ao local onde eles estavam, os militares apreenderam uma sacola com nove buchas de maconha e dez reais em dinheiro. Na casa de um deles, os policiais encontraram ainda um tablete pequeno de substância análogo à maconha e também a dupla foi encaminhada para o Conselho Tutelar e depois a delegacia.